É o amor de Deus que o estímulo deixa o coração bater No mundo, no mundo, no mundo Nessa onda agora, viu? Nessa onda eu quero entrar Vou sem medo, pois Jesus vai me ensinar A louca, a louca, a louca A louca, a louca, a louca É o amor de Deus que o estímulo deixa o coração bater No mundo, no mundo, no mundo É o amor de Deus que o estímulo deixa o coração bater No mundo, no mundo, no mundo Nessa onda eu quero entrar Vou sem medo e Jesus vai me ensinar Adorar, 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 adorar Adorar, adorar, adorar É o amor de Deus que o estímulo deixa o coração bater É o amor de Deus que o estímulo deixa o coração bater